Jornalista preso durante a desocupação da Secretaria da Fazenda concede entrevista ao Editorial Jota. Uma das principais estações de ônibus da capital está em péssimas condições. Chuva e a insegurança são os principais problemas do Triângulo da CisBrasil. Conheça um cursinho pré-vestibular gratuito que possibilita a entrada dos estudantes de baixa renda na universidade. Nem só atletas se preparam para as Olimpíadas do Rio. Jornalistas gaúchos também vão para os Jogos. Começa a funcionar a Casa Ana, um local para pacientes da Santa Casa e familiares que não têm onde ficar na capital. O Editorial Jota de hoje está começando. Fique com a gente. Nos últimos dias, causou grande repercussão a prisão do jornalista Matheus Schiapparini, do jornal Já, aqui em Porto Alegre. Ele estava trabalhando quando foi detido pela Brigada Militar. Matheus Schiapparini estava cobrindo a desocupação da Secretaria da Fazenda, onde os estudantes, contrários ao fim das ocupações nas escolas públicas, exigiam audiência com o governador. A Brigada Militar foi chamada e retirou à força nove adultos e 33 adolescentes, conforme mostram as imagens registradas pelo próprio jornalista. Como foi a sua participação durante a ocupação na Secretaria? Eu cheguei ali em torno de umas oito e meia, nove horas, assim, e os estudantes já tinham ocupado, né? Eu acho que não tinha ninguém na imprensa quando eles se ocuparam. E, não sei, eu fiquei ali por fora, não estava dando para entrar, estava difícil de entrar. E fiquei até a hora que chegou a Brigada, que rolou uma coletivazinha de imprensa com o comandante Marcos Vinícius Oliveira. E depois entrei. Eu consegui entrar ali em torno de umas dez horas e ficar lá dentro. Consegui andar por todos os andares. Eles estavam ocupando o gabinete do secretário também, no quinto andar. E consegui andar por tudo, assim, conversar legal com a galera e tal, fazer imagens. E como foi passar as seis horas no presídio central? Não foi muito bom. Eu nunca fui preso, eu nunca tinha entrado no central, só tinha entrado em cadeia para entrevistar. fontes. E, vai, é desagradável tu sair para a tua pauta, para o teu trabalho, sabe? Oito horas da manhã, pensando que daqui a pouco está na redação e tal. E duas da madrugada estão te soltando de uma cadeia, né? Ficando uma cela três por quatro, com banheiro junto, sabe? Estudante que recém fez 18 anos, com imprensa, com estuprador. Ali, sabe? Uma cela fria pra caramba. E tu recebeu algum tipo de apoio, seja de sindicato ou de jornalistas? Ou de alguma outra organização? Sim, na verdade, eu fiquei muito surpreso positivamente em relação a isso. Porque eu acho, assim, que os jornalistas são uma categoria pouco unida, saca? E que, geralmente, até em questões, assim, de alguém passa por uma situação que fere o direito profissional, às vezes, eu acho que a gente é meio... não é muito unido. E, nesse sentido, eu achei muito positivo, assim. Eu achei que foi proveitoso por dar uma... expandir essa informação, né? Porque eu acho que não é meu o problema, entende? Aconteceu comigo, podia acontecer contigo. Quem tivesse coberto daquela pauta daquela forma ia ser preso, sabe? Ia ser preso. Eu não tive como não ser preso. Eu não tive uma opção negociável, enfim. E eu acho que é isso. Não é comigo. É uma questão que fere a liberdade de imprensa, né? Fere o trabalho do jornalista, o direito de trabalhar e produzir informação. Um dos maiores terminais de ônibus de Porto Alegre parece estar abandonado. Isso até poderia não ser um grande problema, se milhares de pessoas não passassem por lá diariamente. Você conhece o Terminal Triângulo? Ele é um dos pontos centrais da Zona Norte da capital. Inaugurado há pouco mais de uma década, o terminal é ponto de passagem de mais de 30 linhas de ônibus. E deveria ser uma zona segura para os mais de 20 mil pedestres que passam por aqui diariamente. Mas, infelizmente, não é isso o que acontece. Olha a condição dessas estruturas. As estruturas, elas deveriam funcionar como um telhado, mas nos dias de chuva se tornam um problema. Segundo esta vendedora ambulante que trabalha no local, o frio é uma das maiores dificuldades e acaba sendo intensificado pela precariedade do teto. Quando eu estou trabalhando e chove, a gente pega muita chuva. Chove, assim, muito aqui dentro. Ele é muito aberto, né? Se o telhado está com problema, então a maior parte é o telhado mesmo, o frio, que vem na volta. Essa estrutura poderia ser mais uma obra de arte, mas não é. Milhares de pessoas passam por aqui diariamente e são prejudicadas, mas o problema se estende durante o ano todo. É, aqui a gente se molha bastante, né? Aqui eu trabalho de motorista, no 520 já faz mais de dois anos que esse telhado está assim. E os problemas não param por aí. A questão da segurança aí também é complicado aí, que é bem abandonado aqui. A gente tentou fazer alguns projetos aí para vitalizar aí o triângulo aí, mas eu acho que está meio abandonado aí de segurança. Essa senhora já teve o celular roubado ao sair do ônibus no triângulo e diz não passar pela plataforma subterrânea do terminal. É muito sem iluminação, é muito perigoso. Não tem um guarda, a gente fica à mercê, então ali eu não passo. Resta aos pedestres aproveitarem a harmonia artística do local e torcerem para que a saída seja não fazer parte das estatísticas. Com o Enem chegando, muitos estudantes recorrem aos cursinhos preparatórios. Para os que não têm condições financeiras para isso, existe a alternativa do cursinho popular, que você vai conhecer agora. Vitória entrou na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre após fazer o Emancipa em 2015 e deixa um recado. Eu não desisti de não fazer um cursinho para passar na universidade, só porque não tem dinheiro para pagar. Para os estudantes que querem ingressar na universidade, os cursinhos populares são uma alternativa gratuita para facilitar esse caminho. O Emancipa é um exemplo de cursinho popular, que é totalmente gratuito e visa estudantes de escolas públicas e baixa renda. O professor Ariosto participa do corpo docente desde o começo da iniciativa. Porque se a gente puder pegar, principalmente, o sujeito que sai da escola pública hoje, e pegar o sujeito que sai da rede privada, principalmente, a diferença é abismática. A gente precisa dar ferramentas para ele, para ele poder enfrentar um vestibular. Rodrigo é professor de História e agora se dedica exclusivamente à coordenação do Emancipa. Ela veio na sequência das lutas por cotas dentro da URGS. Concretizada, então, essa modalidade de acesso na URGS, eles pensaram, como é que a gente vai viabilizar isso para que as pessoas, esse perfil de público, realmente consiga aproveitar isso. E aí surgiu a ideia de fazer o pré-universitário com esse caráter gratuito, popular. A iniciativa, que iniciou em 2009 e hoje conta com uma turma de 60 alunos e um corpo docente de 15 professores, busca agora recursos para uma nova turma no segundo semestre. E uma boa notícia para os ciclistas da capital. Você se lembra daquela ciclovia próxima à Iberia Camargo? Aquela que mostramos em edições anteriores. Ela estava em más condições por conta de uma obra, mas pode ficar tranquilo, pois ela já está pronta. A ciclovia foi entregue no dia 3 de junho. A obra durou cerca de 90 dias. Com cerca de 7 quilômetros, ela liga a região central e a zona sul da cidade, indo da usina do gasômetro até a avenida Wenceslau Escobar. Os moradores da zona sul são os que mais elogiam a obra. Ah, achei ótimo, porque eu costumo pedalar direto aqui. E além de ser muito escuro, né, que era bem ruim de pedalar à noite. Ah, é horrível, tudo esbracado, alagado, péssimo e acho que tal. Acho que está muito bom, né? Não, ficou bom até, ficou um pouco melhor, né? Porque a gente só tinha até aquele espaço que era muita pedra, era muito cascalho, coisas ruins para a bicicleta. Até estragava muito, agora ficou um pouco melhor, né? Este senhor vê apenas um aspecto negativo na ciclovia. O que eu não gosto é que tem muita gente que caminha na ciclovia, anda de skate, está entendendo? A ciclovia é para a gente andar de bicicleta, né? Aí tu não consegue andar, tu tem que parar, quase te atropela, ao menos a mim, né? Entendês? E aí, tu vai falar para quem? Vai te reclamar para quem? Não tem quem reclamar, né? No próximo bloco, você vai conhecer um projeto feito por crianças que incentiva o plantio aqui na capital. Confira também como os repórteres têm se preparado para as Olimpíadas deste ano. Você conhece o projeto Sementes do Bem? Desenvolvido por um grupo de estudantes, ele tenta recuperar a vegetação destruída de Porto Alegre. A iniciativa surgiu no Colégio Farroupilha no início do mês de junho. A professora de artes Alice Walper é quem teve a ideia. O projeto surgiu a partir da tempestade de janeiro, que Porto Alegre foi desarborizada. Então, a gente pensou em trazer esse tema para os alunos em sala de aula, algo do cotidiano deles, e pensar numa solução, o que a gente poderia fazer a partir desse problema. Então, veio a ideia de a gente distribuir pela cidade papéis sementes feitos pelos próprios alunos para que as pessoas pudessem, de alguma forma, contribuir para recuperar um pouquinho do verde que Porto Alegre perdeu. À primeira vista, pode parecer que o papel semente é difícil de ser feito, mas saiba que ele é simples e que pode ser produzido em casa. No sapé a gente conseguiu separar, pegamos as turmas e separamos elas em grupos. Cada grupo que a gente fazia, eles tinham que fazer alguma atividade. Por exemplo, o primeiro grupo ficava picando papel. O segundo grupo a gente botava numa segunda bancada, já fazendo, triturando o papel, já o papel que já estava de molho, já de um dia para o outro. Eles picavam, então a gente foi separando parte a parte para eles poderem ir fazendo. Na terceira seria a parte que eles teriam que os grupos pegavam e faziam, peneiravam, deixavam sequinho. No quarto, na sexta parte, eles colocavam na estufa. Na última parte, eles pegavam e pintavam. Então, todo mundo trabalhou, mesmo que fosse um pouquinho. Neste laboratório de biologia, os alunos do terceiro ano do ensino fundamental produziram esses papéis semente, que depois de processados, foram distribuídos em alguns parques e ruas da capital. E o retorno que os alunos deram quanto ao projeto foi muito positivo. Eu achei muito legal, porque a gente fez isso pelos casos que aconteceram na chuva aqui em Porto Alegre, em janeiro. E daí a gente está ajudando mais o planeta e está ajudando a gente mesmo, porque cada vez que a gente salva o mundo, mais coisas a gente pode fazer. E se você gostou dessa ideia, saiba que o papel semente que você acabou de conhecer está disponível para toda a população. Basta ir até o Parque Germânia, a Praça da Encol ou a Redenção e fazer a sua parte. Pacientes de baixa renda e em tratamento na Santa Casa de Misericórdia contam agora com um local para ficar. A Casa de Apoio Madriana também recebe familiares dos enfermos. É para pessoas que não precisam ser internadas, mas que estão em tratamento, que a Casa de Apoio Madriana oferece hospedagem. Entretanto, a ocupação ainda é baixa. São pacientes que fazem tratamento pelo Sistema Único de Saúde. São pacientes que eles não têm aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, nenhum familiar que possa acolhê-los durante o período do tratamento. Todos eles, nesse primeiro momento, são da Santa Casa exclusivamente e passam pela assistente social da Santa Casa. O imóvel, que está localizado na esquina das ruas Vigário José Inácio e Jerônimo Coelho, é doação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. A casa foi reformada e os móveis restaurados, tudo de maneira voluntária. O prédio, de 120 anos, tem 60 quartos e, desses, 30 já foram liberados para pacientes. Os andares são separados para homens e mulheres e cada hóspede é responsável pela limpeza do seu quarto. Já a administração fica por conta de um casal de missionários e pelos funcionários da Santa Casa. O trabalho missionário é de acolher as famílias, de cuidarmos da capela, de cuidarmos da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nesse ano da misericórdia, que o Papa pede tanto para que nós sejamos misericórdia e levemos misericórdia para as pessoas. A manutenção é feita através de doações e você pode contribuir. Roupas, alimentos e brinquedos são aceitos, mas o ideal é ajudar através de dinheiro para a compra de produtos necessários. Faltando pouco mais de 40 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a imprensa do mundo todo está se mobilizada para a cobertura dos Jogos. O maior evento esportivo do mundo vai ter cerca de 10 mil atletas de 206 países, disputando mais de 40 esportes. Dia 5 de agosto desse ano será um dia importante na vida de um atleta olímpico. Depois de anos de preparação, começam as Olimpíadas no Rio. Mas não são só eles que se preparam. Os jornalistas também entram no clima dos Jogos e preparativos para a cobertura. Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, vai para a sua sexta Olimpíada e afirma que os profissionais se preparam por conta própria, contando, claro, com a estrutura da empresa. O pessoal que vai tem toda uma iniciação pessoal nos outros esportes que não é necessariamente preparada pela rádio. A rádio seleciona e, claro, a partir do momento em que você estiver podendo ser escalado para um evento desses, mesmo que você não tenha conhecimento, vai naturalmente. A emissora não precisa oferecer isso. A especialização para fazer isso aí, ela vai muito do profissional. O que a rádio apresenta é as condições de trabalho. Sobre as facilidades enfrentadas pelos jornalistas brasileiros nesses jogos, Zé Alberto destaca o idioma. Tu poder te comunicar, como foi na Copa do Mundo agora, tu poder te comunicar com a estrutura do evento na tua língua. Isso vai desde as seguranças. O segurança te barra e pergunta o que é que tu tem. Dependendo do lugar que tu está, tu tem dificuldade de dizer o que é que tu tem na bolsa. E a preparação vai muito além de saber tudo sobre esporte. Se der uma oscilação no dólar, a gente vai ter que estar sabendo e fazendo matéria sobre isso. As consequências da vida nacional, elas vão estar na Olimpíada. Então, nós temos que estar muito atentos a esse, a tudo isso que ocorre também, mais do que das outras vezes. E depois de quase três décadas de coberturas olímpicas, Zé Alberto espera agora cobrir a maior festa brasileira em Jogos Olímpicos. O Brasil vai ter a melhor, provavelmente a melhor colocação da história no quadro de verdade. Foi feito todo um investimento para isso. Os atletas brasileiros vão ganhar mais medalhas de ouro, bem provavelmente, do que nas outras Olimpíadas. O número de medalhas do Brasil vai ser maior e a colocação no quadro de medalhas, naturalmente, vai ser também a maior. Isso é... não estou aqui descobrindo nada. Se não acontecer isso, aí sim vai ser uma grande zebra, uma decepção. Alice Bastos Neves, apresentadora do Globo Esporte do Rio Grande do Sul, também vai cobrir os Jogos. A minha expectativa é de que o Brasil possa fazer muito bonito como evento, como cidade-sede, o Rio de Janeiro dos Jogos Olímpicos, e que os nossos atletas façam bonito no sentido de fazer o seu melhor, de se superar e se conseguirem medalhas, que elas venham muitas, melhor ainda. Mas que seja um evento muito bonito. Essa é a minha expectativa. E até os jornalistas que não vão para o Rio, como o comentário esportivo Maurício Saraiva, vão precisar acompanhar cada detalhe dos Jogos, já que essa será a principal pauta esportiva do país, no Rio ou longe dele. A minha expectativa é que se consiga, onde nós já somos de fato os melhores, que a pressão de jogar em casa não nos diminua. Eu apostaria minha água mineral sem gás na Mayra Guiar, que já deu na trave em medalha, já teve medalha olímpica, mas não a de ouro, já foi campeã com medalha de ouro em competições não olímpicas, e me parece que ela está madura para desta vez colocar o ouro no peito e trazer para o Rio Grande do Sul. Então agora nos resta esperar e torcer para que o Brasil faça bonito nessas Olimpíadas. Para comemorar o aniversário de cinco anos do Estitoral Jota, diversos jornalistas de grandes veículos participam de debates com os Jotas. O primeiro painel foi realizado com o jornalista Sérgio Lutic, que falou sobre empreendedorismo em comunicação. Os estudantes ainda puderam fazer perguntas para Fábio Seixas, do EsporteV, e Carla Miranda, do Estadão. No total serão realizados cinco painéis, todos realizados na PUC. Neste mês, o médium que recebe do Espírito Dr. Fritz esteve pela primeira vez em Porto Alegre. Ele atraiu uma multidão em busca de cura, e o Estitoral Jota está fazendo um especial sobre o assunto. A compreensão, a caridade, a caridade. Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pouco ao nosso de cada dia nos vai hoje. Ele veio para nos trazer, seu ensinamento, nos deixar de ser desejo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O fim e o fim e o fim. O Editorial Jota na TV de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Até mais. Fique agora com um ensaio fotográfico feito pelo estudante da Famecos, Roger Silva. Tchau. Fique agora com um ensaio fotográfico.